Seja muito bem-vindo ao nosso canal Persevera, e nesse vídeo de hoje vamos falar de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Mas antes, quero te convidar já a deixar o seu curtir nesse vídeo, a se inscrever no nosso canal e a fazer comigo esse momento de oração inicial em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me veis e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência e peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com o fruto esse tempo de oração. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. A Igreja celebra neste dia a solenidade de Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil, quando havia ainda as capitanias hereditárias. Em 1717, o governante da Capitania de São Paulo e Minas de Ouro passou pela região do Vale do Paraíba, mais precisamente em Guaratinguetá. O povo, alegre com a visita, quis fazer uma festa de boas-vindas a ele e pediu a três pescadores, Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso, que se encarregassem da pesca. Eles bem sabiam que aquela não era uma boa época para a pesca, por isso pediram a proteção e bênção de Nossa Senhora. Naquele tempo, o dogma da Imaculada Conceição de Maria ainda não havia sido proclamado, mas apesar disso, Brasil recebeu de Portugal como herança a devoção especial à Imaculada Conceição. De tal forma que praticamente em todas as famílias se encontrava uma imagem de Nossa Senhora com esse título. Os pescadores, depois de diversas tentativas, acabaram pescando não um peixe, mas o corpo de uma imagem e, em seguida, após remar diversos metros, pescaram a cabeça que encaixava perfeitamente ao corpo. Era uma imagem de barro provavelmente feita em casa da Imaculada Conceição. Depois daquele milagroso encontro, eles conseguiram tantos peixes que temeram até mesmo naufragar. A partir daí, a pequena imagem negra, que foi por eles colada, passou a ser venerada primeiramente nas casas, até que o seu culto se espalhou pelo país. Através da devoção à pequena imagem de Nossa Senhora da Conceição aparecida, muitos milagres aconteceram. Quando os primeiros devotos estavam reunidos para orarem, diante da imagem, as velas, de repente, se apagaram e milagrosamente acenderam ao bater do vento. Certa vez, um escravo chamado Zacarias, que havia fugido e depois sendo levado prisioneiro ao lugar de onde escapou, pediu ao caçador que permitisse que fosse rezar aos pés de Nossa Senhora Aparecida. O caçador incrédulo permitiu, e ao ver que, enquanto Zacarias rezava diante da imagem, as correntes que prendiam suas mãos e seus pés se arrebentaram e libertou o escravo. A aparição da pequena imagem de Nossa Senhora da Conceição, simples e sem grande valor artístico, nos mostra que, na luta pela santidade, a maior arma é a virtude da humildade, que ornou toda a vida da Virgem Maria. Além disso, como a imagem estava em pedaços, também nós, pelo pecado, nos despedaçamos e precisamos nos deixar resgatar, ou seja, pescar por Deus, que quer tornar a nós, brasileiros, grandes santos. Mas, para isso, precisamos reconhecer que somos pequenos e frágeis, totalmente dependentes do Senhor, pois, sem Ele, só o que podemos fazer é pescar. Que Nossa Senhora Aparecida, proclamada Rainha do Brasil, que quer nos ajudar a, em todas as coisas, fazermos a vontade de Deus, procurando amá-lo de todo o coração, interceda por nós, para que realizemos a nossa vocação à santidade. Amém? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Curte, compartilha, se inscreva no nosso canal, nos segue nas redes sociais e, por intercessão, de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, não se esqueça, hein? Persevera! Persevera!